Eu disse que o nosso canal da Plata está em um processo que toma anos de preparação. Em 1984, eu fiz a seleção, a começar de treino de uma maneira ou de sério. O nosso começar vai por regularidade, o canal do fogueiro, eu ganho competência internacional. E na 1986, eu estava de colinação, caminhando com o nosso canal da Plata. Um selecção com disciplina, um selecção com unha, não é aquele colô daiana. A sombra, não tem óbvido, é sredido, mas sim, tem disciplina. Agora, eu estava de visar oito, em Dimbursa, o cana chega quarta para oito, do reino de Dimbursa. Agora, eu vou de visar reunião oito, o cana chega quarta para oito, do reino da hora de sentar, caminhando para o esprembro, para o reino de Dimbursa. Agora, eu sei a pôr, eu vou dar de novo e motivação, o pôr em cana, eu vou dar de novo e preparar, eu não estava de treino, todo dia, quase todo dia. Campeonato de Béisbol, não é só que eu estou bom, porque eu estou com uma nota de jeito, nós não paramos a campeonato de um período horário, nós estamos aqui no mundo da Béisbol, muito bom, porque você vai, ele é o último, e um último no de Wega, é uma donação de treino na Cedroço. E um dia em Surpe wega, se tem um craja, é uma donação de chão, é uma donação de treino, porque é um prazer, eu estou com uma dona, estamos com umштobo, vamos ver porque cada um a mais encanta, para o campeonato, nós estamos com um trem para treino. Agora vou chegar em um ano de novembro e não ajudá-lo para produzir bota. E para o campeonato local também, ajudá-lo para cada um o mais tanto possível, menos interrupções para o campeonato possível. Então, se me imagina pedir algo, não para campeonato largo. É um país de volta. Eu tenho três seleções também na banda. Eu tenho um espaço para o único modo portugano, portugano, portugano. E não somos uma empática do que a rota nipolinha. E é um tremendo tipo. Porque a gente nos espanta. O país grande da região, até o estado de Cuba, guardando. E eu não sei muito que o que há outros, ou não faz. E aí E aí E aí